Tiagueiras, tiagueiras, volte para o Lobiseiras. Nossa, que bala, guys. Puta que pariu, mano. Nossa senhora. Tadinho do cara, velho. Eu ainda não vi o filme também do Demon Slayer. Estou doidinho para ver o filme. Ô, Asa Gold do Gustavão, hein? Que isso, cara. Muito obrigado. Tamo junto, velho. Depois que eu terminar de comprar as peças, eu vou marcar com você para nós montar esse PCzão. Fiquei mais dramatizado com o Evangelho. Você acredita que eu nunca consegui entender nada do Evangelho? Não, mas se você for me explicar agora, não vai adiantar também. Porque tem uns, sei lá, sete anos que eu vi essa porra. Seis anos? Não sei, tem muitos anos. Eu não lembro da história. Ué, irmão. Que isso, Balca? Caralho. Caralho, Balca. Valeu demais, mano. Que isso? Você é um gênio? Um deus? Gente, eu não sei o que aconteceu com a lenda aqui. Estou até distraído. Hype Train, mano. Caralho. Nossa, olha o Freddy. Que isso, Freddy? Muito obrigado. O Freddy estava sumindo mesmo. Fiz sete meses também, ó. Que isso, JV? Nossa, galera. Galera. Que isso? O que está acontecendo? Que tanto sub é esse, guys? Que porra é essa, guys? Que isso, guys? Ai, que vacilo, velho. Isso aqui tem uma bala no cara. Ah, não, Caio. Você não fez isso, não, mano. Ô, o que que é isso? Furão, furão, mais sub. O que é isso? O que é isso? A cair no pagamento dos caras aqui, mano. Lavagem de dinheiro. Ao vivo. Tô zoando, guys. Valeu demais pelo sub. Vocês são foda. Essa loja aqui, eu sou traumatizado com essa loja. Quem viu o vídeo da semana passada... Viu a treta que rolou nessa loja aqui, mano. O negócio mais... Toda vez eu assusto que esse trem. Ah, não quebra, não? Irmão, o que é que você tá fazendo? Nossa, velho. Não dá pra prever o movimento dos caras. Cara, vou pegar pela esquerda aqui, senão o cara destrói meu caminhão. Eu tô fudido. Mas eu acho que ele vai sair aqui, ó. Tiagueiras, tiagueiras. Volte para o Lobiseiras. Ô, Fred, muito obrigado pelos... Pelos bits. Gente, o que tá acontecendo? Isso! Vocês combinaram aí? É, o que aconteceu? Caralho, guys. Porra é essa, mano? Ô, acho que eu nunca peguei Hypetrain level 3. Ah, não, Balca. Que isso. Balca tá gastando a mesada dele todinha comigo aqui, ó. How can I resist a fucking body like that? Irmão, irmão. Bote a cara, irmão. Bote a cara. Ô, meu gordinho. Mais gordinho. Mais gostoso. Gostoso. Vai, só um. Só uma. Só uma. Põe só uma vez. Só uma vez, lá, cabecita. Ah, o gordinho pegou o carito, ó. Ah, tá trolando, porra. Gordinho. Bora. Ah, eu tô doido pra pegar esse gordinho aqui, galera. Vou perseguir ele. Ô, Balca. Que isso, Balca. Muito obrigado pelo sub de presente, velho. Que isso, Balca. De jeito que você tá querendo um beijo na boca. Nossa, esse gordinho aqui tá... Doidão, hein? Olha lá. Ixi, esse carrinho aí não é gordinho, não. Ou será que é? Não, cara. Você me atrapalhou na perseguição do gordinho aqui, ó. Cadê o gordinho agora? Ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Ai. Ai, ai. Ai, pare. Ai, pare. Ai, pare, por favor. Não. Ai, você trolou, né, porra? Os dois caras aqui comigo. Me dá seus escudos aqui, por favor. Tem um doidão atrás de mim e tem mais um me vendo. O outro tá de gosto. É aquele cara que eu derrubei, né? 100%. Cadê esse cara? Deixa eu pegar o... O... Do carrinho aqui. Pelo menos eu enxergo ele. Irmão, você roubou meu... Meu carrinho? Mas que porra é essa? Eu não enxergo esse cara em lugar nenhum, galera. Isso, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Yes. Nossa, que bosta. O cara lá de cima vai me atrapalhar, velho. Preciso vazar daqui. Tô no abertão. Pegar um negativo aqui que ele não me enxerga. É o seguinte, eu preciso de placa, caralho. Eu tô sem placa. Então eu vou guivar esses dois loucos aí. Vou pegar esse carrinho aqui e vou na loja comprar uma placa. Será que os caras tão tretando até agora? Irmão, o que que você sente, irmão? Que que é isso? Que cara viajado é esse, velho? Ele tá... Quer que quer me acertar uma bala de sniper? Ó, vou te ensinar. Vai ser atropelado, cara. Ele roubou o carro! Que isso? O cara é um ninja. A dádiva dos ninjas. Mano, o cara roubou o carro, velho. Cadê ele? Eles tomaram bala dali, ó. É aquele gordão lá de cima. E o... Será que eu pego o doido do azul aqui primeiro? Acho que eu vou pegar esse cara do azul, guys. Tem um pescotapo aqui no azul, ó. Também vou. Yeah! Hora de ganhar a sua liberdade, soldado! Olha! Aquele gordão! Ele morreu também, guys. Tadinho. Nossa, eu não vou conseguir, velho. O cara tá fazendo recon. Vai dar tempo, guys. Vai dar tempo. Aí, ele tá tretando. Ai, ai. Meia hora pra pegar o loot, né? Eu, hein? Espera aí. Vamos dar uma guivadinha aqui. Vamos dar uma guivadinha aqui. Tem uma rose ali. Tô com medo. Sabe como é que é? As roses são perigosas, galera. É o seguinte. Eu preciso passar pra um lugar que eu pego uma distância boa. Será que eu vou atrás dessa rose, mano? Tô com medo dessa bicha. Acho que eu vou guivar a full esquerda aqui, galera. Nossa, é outro cara me olhando. Ou será que é o mesmo? Não é o mesmo. É outro cara, aquele ali. Aí, fodeu. Eu não vou poder guivar daqui. Ai, 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 ai. Morri. Eu acho que eu tomei. Mano, se eu tiver que tomar lá de cima, velho... Aí, eu desisto. Agora fodeu. O cara quebrou meu escudo. Tá se aproximando. Realocando a zona segura. E aí, tryhardinho. MP7. Não quis vir lá, sniper. Hum, 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 hum. Hoje, eu tô só nos lanches. Ok, pessoal. Vamos trabalhar. Alvo da caçada identificado. Não feito neles. Inimigo chegando na sua roda. Oh. Alvo da caçada deu prazo. Tudo bem? O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Hum. Mano, vai ter altos cara aqui, velho. Bora, galera. Bora. Bora. Tadinho. Nossa, quase que eu morri pro gordão ainda. Passa umas placas primeiro aqui, senão eu vou morrer em insta. Aviso. Bunk sem confundir. RPB pra reabastecer. Ai, ai. Esses caras do bunker, vou te falar, viu? Hum. É, tudo uns maluquinhos. Eita porra, tomou bala nas costas. E agora, caralho? Calma, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Segura aí, segura aí. Vou te ajudar. Ah. Nossa, que raiva, velho. Todo mundo tem selfie nessa porra, mano. Opa, silêncio do pai. Silêncio do pai. Cadê? Opa, o que é esse aqui? Ai. Nossa, que bala, guys. Puta que pariu, mano. Nossa senhora. Tadinho do cara, velho. Ai, morri Peraí, deixa eu dar um regain, tá? Por favor Deixa eu pegar aqui minhas plaquinhas Ai, 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 ai O cara foi pra trás, velho Achei que ele tinha ido pra cima Que louco Gordão Obrigado Pera, galera, deixa eu comprar um Vant Deixa eu soltar um Vant aqui, galera Ai, que bosta Nice, Vant Mamaste É o cara que me matou? Ai, coitadinho Filho dele Ai, coitadinho Oh, na moral, acho que eu vou trocar essa pistola, guys Não tô curtindo ela, não Acho que eu vou pegar a Saikov Nossa, vai fechar a safe, velho Nem rola de ir pra lá Vou ter que cair na terra sem ele Oh, não deixa eu esquecer, não, viu De trocar essa pistola na Saikov Essa bichinha me deixou na mão aqui Eu fiquei com raiva dela Ou será que eu que errei os tiros tudo mesmo? Olha, eu sei que vocês estão se divertindo aí, mas Eu vou fazer minhas missões aqui, tá? Depois eu venho Moleque, vou comprar uma caixa Vou soltar ela aqui nesse miolo Eu vou subir nesse prédio Pô, desse Pô, desse Pô, desse Eita, porra Eles vieram com tudo Mas a gente vai acertar o placar Pô, vocês estão me zicando Vocês estão me zicando, galera Olha o jeito que eu tô morrendo, velho